E aí galera, passou uma antiga fábrica aqui né, tijolo, por isso que era uma cerâmica que tinha aqui Depois da antiga fábrica de cimento aqui, antes do 17 né, de quem vem de Peritoró, sentido Caxias Vamos se ligar nessa ponte e nessa curva aqui ó, muito perigosa Hoje eu vou gravar pra vocês com uma imagem melhor né O último vídeo que eu fiz aqui, a imagem não ficou muito legal não Beleza, tá aí a curva Curva com alto risco de acidente E aqui né, logo em seguida tem a ponte, essa ponte aqui eles deram grau nela aqui ó A mureta tava quebrada A altura que é isso aí Você tá doido motorista Fica ligado E vamos nós meu povo Ó, a ponte tá branquinha né Povoado 17 né, quilômetro 17, povoado de Codó Maranhão Pra galera matar a saudade né, um videozinho curto aqui, uns shorts Aí ó, perímetro urbano, 17 Por que 17, por que daqui a Codó dá 17 quilômetros né Beleza pessoal, deixa eu baixar o celular aqui que lá vem, quem que lá vem ali? Duas viaturas da PRF Aí não pode né, tá filmando a frente dos homens né Da BO Aí ó, post Priscila Posto aqui foi a formata agora recentemente Codó é logo ali ó, Codó é pra ali ó Estão queimando coisa pra ali pra frente Quilômetro 17 Pra galera matar a saudade aí Ó, olha aí galera Acionaram o corpo de bombeiros aí de Caxias Pra... Pra vir apagar aqui Incêndio em frente o posto, olha Essa época é a época das queimadas aqui no Maranhão Tá chegando bem em frente mesmo, tá perigoso Apesar que tá 80 quilômetros de Caxias aqui ainda né Mas com certeza vieram de lá